O Samuca vai falar bem dela, porque ela merece Toda gostosinha, rouba a cena quando teste Vai mostrar o peitinho, vai mostrar a bundinha Dentro da minha base, vou te fazer de raiz A cama ela é foda, são várias posições Olha essa tadinha de milhões Olha essa tadinha de milhões A cama ela é foda, são várias posições Olha essa tadinha de milhões Olha essa tadinha de milhões Olha essa tadinha de milhões De milhões